Ainda que as lutas venham me atingir, ainda que tudo pareça difícil, Eu sei que Jesus está sempre aqui, esperando por Tua voz aclamar, foi Ele mesmo quem disse, Clama a mim, responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e firmes, que não poderás imaginar, Esse Cristo de vitórias, esse Cristo que te ama, está hoje te esperando para o adorar, Somente adore meu irmão, somente adore, e Jesus ouvirá a Sua adoração, Somente adore meu irmão, somente adore, e Jesus será a Sua proteção, Se não tá fácil, Ele te ajuda a suportar, Segura a Sua mão num momento difícil, você verá que Jesus é a solução dos Teus problemas, Em Sua vida dos Teus vícios, não rejeite essa oportunidade, o tempo é curto, logo voltará, Somente adore meu irmão, somente adore, e Jesus ouvirá a Sua adoração, somente adore meu irmão, Somente adore, e Jesus será a Sua proteção, somente adore, e Jesus será a Sua proteção,